É isso aí, o APTV já está de volta e tem muita gente perguntando, Vânia, que camisas são essas que você está usando no APTV? Pois é, camisas do Dalina, gente, que agora passa a vestir aqui a apresentadora, Vânia Coelho. Olha só, bom gosto, cada camisa linda, impecável, uma coleção maravilhosa. São as camisas femininas do Dalina. Dê uma passadinha aí na loja da sua cidade, em Campinas, a Miami Store tem a maior variedade de camisas femininas da do Dalina. Masculina também, uma mais linda que a outra, tá? Dá uma passadinha. Super beijo pro Martin, pro pessoal da diretoria, né, da do Dalina e também a Magda da Miami Store, que é minha consultora de moda. Beijo, Magda! E agora sim, gente, um belíssimo evento, é a Caminhada do Leite Chefa. O evento foi um sucesso, gente, confira agora nessas imagens. Este ano, 4 mil pessoas se inscreveram para a caminhada, que começou às 9 da manhã na Praça Padoa Salles. O céu azul de uma manhã ensolarada garantiu temperatura agradável em todo o percurso. Olha o braço! Um, dois, três! E aí, todo ano você vem? É o meu primeiro ano aqui na cidade. O que você tá achando aí da caminhada? Maravilhoso! É uma festa, né? Muito! 7 e 15 da manhã eu tava aqui pegando a camiseta já. Já se aqueceu, então? Já, bem, já sim, tô preparada. E você, Lucas, sempre vem ou é a primeira vez? Sempre vem. Seu Benedito tem 90 anos e a dona Conceição, 87, estão aqui na caminhada pra mostrar que não tem idade pra ter saúde e ser feliz, né, seu Benedito? É porque nós tomamos leite, chefe, por isso que nós tomamos assim. Tá preparado já? Ah, já, vamos embora. Tá feito o aquecimento? Opa! Já? Já. Então tá bom, olha, boa caminhada pra vocês e participem sempre que esse evento é muito bacana. Tá, muito obrigada. Você também é bom. É a primeira vez que o senhor participa? Não, nós já fizemos uma vez. Segunda vez. É bom? É bom. É? Muito obrigado, beijo. Um bom dia. Oi, princesa, bom dia. Bom dia. Ai, que bom dia lindo. Quantos anos você tem? Quatro. Quatro? Como você chama? Maria Clara. Ai. Dona Ana Beira também aqui na caminhada do leite. A senhora já vem vários anos que eu vejo, né, Dona Ana? Todos os anos a gente vem aqui. É boa a caminhada? É muito boa. É ótimo. É muito importante essa caminhada, essa promoção que o Leite Chefa faz, é importante pra cidade, é importante pra que todo mundo se movimente, vale a pena. Silvana, como é que é participar da caminhada do leite? Você que é fã do APTV lá em São Paulo, essa mulher. Então, eu venho de lá, eu adoro vir aqui, eu acho isso, assim, emocionante. Todo ano eu venho. É muita gente, né? Todo mundo alegre, todo mundo feliz, participando, eu adoro. A caminhada do leite Chefa ganhou o status de caminhada ecológica do leite, porque além de promover um exercício físico pelas ruas da cidade de Amparo, interior do estado de São Paulo, também tem como objetivo promover a consciência ecológica. Para o presidente da Associação Brasileira de Pet, Auri Marson, a Chefa fez uma escolha muito inteligente a utilizar a garrafa Pet nos seus produtos, já que o leite Chefa agora também passa a ser embalado em garrafas Pet. O Brasil é um dos líderes mundiais em diversidade para aplicação do Pet reciclado. Essas camisetas, por exemplo, usam três garrafas de Pet. Um moletom que eu te mostrei há pouco usa seis garrafas de Pet. Na sola do tênis desse pessoal aqui tem uma palmilha que é feita de Pet reciclado também. Então, são inúmeras aplicações. O Brasil já é um dos líderes mundiais em aplicação do Pet. Nós já reciclamos 57% de todas as garrafas descartadas. E agora temos aqui, em Amparo, uma inusitada de desenvolvimento com Pet nas garrafas de leite também. E foi uma inteligente decisão para o futuro do planeta. O Brasil já recicla 57%, como eu disse. Isso significa cerca de 300 mil toneladas de Pet por ano, que já se resgata do meio ambiente. Isso, então, é muito importante porque ele é socialmente interessante para a sociedade porque ele gera empregos. Geremos emprego na base da sociedade. Catadores, cooperativas, recicladores. E também é muito importante para as questões de meio ambiente, como, por exemplo, economia de petróleo. E também é muito interessante para o desenvolvimento industrial. Um país que consegue desenvolver tecnologia para essas diferentes aplicações pode ter certeza que tem uma posição privilegiada no mundo. A Pet, ela substitui o poliéster? É, o Pet é um tipo de poliéster. Então, todas as aplicações textas onde você vê poliéster, você pode usar Pet. Além das peças do vestuário, que todos podem usar, toalhas, roupa, cama, mesa, banho, tudo. Você também, por exemplo, 100% das montadoras usam Pet reciclado nos seus carpetes. Todos os carros que a gente usa, os bancos dos ônibus, aquele aglomerado que vai com a fibra de vidro, aquela resina, é uma resina que é feita também com Pet reciclado. O Brasil é um dos pioneiros do mundo nesse desenvolvimento. Aquelas piscinas, que a gente chama de piscina de fibra de vidro, a resina estrutural é Pet reciclado. Fantástico isso, eu acho que o pessoal não sabe disso. É verdade, na verdade, nós precisamos dar mais divulgação a isso, porque o Brasil já é um dos líderes e a gente ainda não explorou isso do ponto de vista marketing. Parabéns, então, pela Associação Brasileira das Indústrias de Pet, está fazendo o maior sucesso e se preparando, porque o Brasil vai ser, agora os municípios serão obrigados a ter essa reciclagem, né? É isso mesmo. Não é isso? Já está lançada a lei que implementa a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela vai exigir que todas as cidades tenham uma logística reversa. Vai implantar a coleta seletiva e vai gerar ainda mais material para ser reciclado. Amparo está de parabéns, temos aqui duas grandes indústrias que já utilizam o Pet, passam a utilizar o Pet reciclado também. E agora é só a população colaborar e já vai estar apta a nova legislação, desenvolvendo uma indústria, desenvolvendo emprego, desenvolvendo um ambiente muito mais feliz para os seus filhos. E agora é só a oportunidade. E agora é só a oportunidade. E agora é só a oportunidade. A caminhada do Leite Chefa reúne um público bastante diversificado. Além das crianças, incluindo os bebês em seus carrinhos, idosos e até animais de estimação, completaram o percurso. E agora é só a oportunidade. E agora é só a oportunidade. E agora é só a oportunidade. Continuem caminhando. Vamos lá. Chegando aqui, retira seu kit. Depois do alongamento, foram sorteados prêmios aos participantes. Duas ecobikes cujos quadros precisam de apenas 300 garrafas pet para serem produzidas. televisões de plasma, mochilas com kits exclusivos. E um forno de microondas. Quem participou em anos anteriores, aprovou as novidades deste ano. Camisetas e duas bicicletas da premiação foram confeccionadas com material reciclado de garrafa pet. A Elaine Polidoro ganhou a primeira bike aqui no sorteio, né? E há quantos anos você já participa da caminhada? Ou é a primeira vez? Essa é a primeira vez. Ela é uma bicicleta exclusiva, né? Então quando eu estiver com ela aí, todos saberão que eu estou participando desse movimento ecológico também. Rui Miranda ganhou aqui a segunda bicicleta do sorteio da caminhada do Leite Chefa. Você já tem bicicleta? Não. Não? Não tenho. Ela que vai ser a sua bike oficial agora? É a co-bike. E o senhor Benedito Pereira ganhou um forno micro-ondas aqui da caminhada do Leite Chefa. Gostou? Gostei. E a Arlete Martins ganhou uma TV de 42 polegadas. Isso é que é sorte, né Arlete? Nossa, agora aí fiquei muito feliz. Estava boa a caminhada? O que você mais gostou? Não, estava muito bom. O Fernando, a Célia e a Beatriz ganharam mochilas aqui na caminhada do Leite Chefa. E a Érica Isis Fernandes ganhou uma TV de 32 polegadas LCD. Esperava por essa, Érica? Não, foi uma surpresa imensa. Não esperava mesmo. Essa vaquinha aqui ficou muito legal e foi ela quem fez justamente para participar aqui da caminhada. Eu gostei da sua vaquinha, viu? Bem estilosa. Como é que você fez? Ela é de todo material reciclável, é com rolo de papel e a garrafa PET também. O Francisco Bassi aqui de Amparo ganhou uma bicicleta, a terceira bicicleta de hoje. Como é que foi ganhar esse prêmio, Francisco? Esperava? Não esperava, foi uma surpresa. Fiquei feliz e fiquei feliz também em fazer a caminhada, né? Que eu acho um evento assim bastante importante para a cidade e está cheio de gente aí com saúde. Amparo está de parabéns. E a chefa, com certeza, deu esse grande presente para a população amparência. O Eduardo, a Milena e o Pedro Ribeiro, todos fizeram parte, apesar de caminharem também no evento, fizeram parte da organização, que aliás, parabéns, esse ano uma super festa, né Pedro? 4 mil inscrições já esgotadas no segundo dia. Segundo, terceiro dia. Terceiro dia esgotou totalmente, foi muito bacana, abrimos na segunda-feira cedo, quarta-feira está totalmente esgotado, o pessoal ligando para a gente, querendo mais, mas não tem jeito, nem de confeccionar camiseta mais depois disso. Nossa, mas eu achei fantástico esse número, bateu todos os recordes, porque já é um sucesso a caminhada, e famílias inteiras, né? Pessoal com carrinho, com criança, com cachorrinho, é sempre uma festa o evento, é muito bem organizado. É verdade, cada vez está ficando melhor, a gente vai aumentando o número de inscrição, o número de camiseta, mas cada vez vem mais. Você lembra que nós começamos anos atrás na brincadeira do cachorrinho, de fazer bandana, agora tem um monte, está todo mundo chegando. Agora tem um detalhe, que você não sabe, tem muita cidade do interior, já com ciúmes, porque querem levar essa caminhada para fora, cidades grandes. Ah, é? Aqui perto você pode contar? Não, não, não vou falar que é mais lá, não. Segredor. Tem gente já, não, vamos fazer aqui também a caminhada, negócio de sucesso lá e tal. Mas a caminhada é nossa, hein? Nossa, nossa. Amparo aqui. A capital da chefa. Não vamos sair daqui de jeito nenhum. Parabéns, viu? Está um sucesso. Para mim não, parabéns para a Milena. E eu quero falar com essa moça bonita, que é responsável pela organização, pelo marketing, e fez um trabalho belíssimo. Eu quero saber sobre a camiseta, a ideia de você trabalhar esse tema ecologia, porque a camiseta é feita de garrafas PET. Isso. Duas novidades. Uma foi a camiseta, que foi feita com material reciclado da garrafa PET. E a outra foi a bicicleta, que foram sorteadas duas bicicletas que também foram feitas de material reciclado da garrafa PET. Obrigada, viu, Milena? Essa moça trabalhou tanto no evento, até ela subir aqui, ó. E a gente pegou, ó, espia aí. Por a mão na massa. Por a mão na massa. É muita gente, né? Vocês começaram que horas aqui, para dar conta? Quatro horas da manhã hoje, estava todo mundo aqui dos staffs, todo mundo trabalhando. E a gente encerra aqui a nossa entrevista com o meu amigo Eduardo. Ele que é o bola para a gente que conhece de pertinho aqui. Pessoal animado, cedo aqui. Estava frio hoje de manhã. Bárbaro, legal. Esta é a sexta caminhada. E o pessoal já está super profissional em fazer isso. É impressionante. Todo mundo já organizado. Eu não quero nem saber. Eu sou do povo de azul. Aquele é o povo de laranja que trabalha. Aqui é o povo de azul que passeia. Nessa hora você não é chefa do outro lado. Você é um cidadão comum. Exatamente. Estou com o meu povo aqui passeando. Bola, super beijão. Para você também. Um abraço para a Silvana e para a família. Vamos te ver no festival de inverno que está lindo. Está lindo. É isso aí. E a gente fala com a vaquinha agora. Tchau, bola. Tchau, tchau. Nossa, vaquinha. Você arrasou. E essa princesa, ela está com uma tatuagem de vaquinha. Como você chama? Maria Luísa. E essa vaquinha aqui no rostinho, tem nome essa vaquinha? Como chama? Mimora. Ai, gente, que delícia. Como é que é participar aí com a família? Dá para falar? Mu. Maravilhoso. Vim com a minha família. Sou funcionário da Chefa. A gratidão de tantas crianças que me abraçaram. Fantástico, maravilhoso. Adoro, adoro mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.